Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Você conhece a expressão no matter? No matter significa não importa. E então vamos ver alguns exemplos com no matter. Ele amava todo mundo, não importava quem fosse. He loved everyone, no matter who they were. Me ligue quando chegar em casa, não importa que horas seja. Não vai durar muito, não importa o quanto cuidado você tome. It won't last long, no matter how careful you are. Eu não consigo perder peso, não importa o quanto eu tente. I don't seem to lose anyway, no matter how hard I try. Agora faça uma frase com no matter nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. E siga também o nosso canal, a nossa conta Melhores Seu Inglês no Instagram, no Facebook. E procure pelo nosso podcast semanal Melhores Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp e individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, passe a entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço e see you next class!